Hot Dog Maker, a máquina de cachorro quente. Possui o botão liga e desliga, termostato com níveis de temperatura, compartimento com bandeja para manter seus pães aquecidos enquanto assa suas linguiças ou salsichas, compartimento também para retirada da gordura, também é fácil de limpar. Você pode remover os cilindros, logo após a limpeza você pode adicioná-los novamente. Veja como ela assa suas linguiças ou salsichas em poucos minutos, enquanto no reservatório abaixo ela mantém o seu pão sempre aquecido. Agora preste atenção, preparamos linguiça de frango e de calabresa e colocamos na máquina para manter aquecida. Aproveite agora, são as últimas unidades e adquira a super máquina de cachorro quente Hot Dog Maker.